Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao novo curso de Jornalismo de Dados Local. Eu sou o Pedro Renu, eu sou servidor lá do IBGE, eu sou jornalista também, e fui convidado aqui pela Escola de Dados para apresentar esse primeiro módulo, que a gente vai trabalhar um pouquinho com os dados do Instituto e lançar um olhar sobre os municípios e principalmente as periferias. Então, vamos começar? Então, nessa primeira parte, a gente vai apresentar para vocês algumas pesquisas do IBGE, para vocês conhecerem. Mas, antes disso, a gente precisa entender que o IBGE é o grande coordenador da estatística nacional do país. São mais de 50 pesquisas e 200 divulgações por ano. Então, é importante vocês conhecerem para saber o que a gente precisa procurar. Antes da gente entrar efetivamente nas pesquisas, vamos conhecer um pouquinho do portal do IBGE. O Alcaminho é muito fácil, o IBGE.gov.br. Você pode ver aqui as principais informações. Quando você entra no site, você já recebe essa enxurrada de informação. Eu recomendo que vocês naveguem e investiguem um pouquinho. Seriam os principais indicadores, que são os indicadores conjunturais, a inflação, o PIB, o desemprego, por exemplo, que são os principais, mas também pesquisas de comércio, indústria. É só clicar aqui em Outros Indicadores e você vai conseguir acessar. Como início de tudo, se você já passou no painel de indicadores, mas se você quiser começar a aprofundar um pouquinho a sua navegação, você sempre vem aqui em Estatísticas e você vai perceber que o IBGE divide por temas. Então, são as sociais, Estatísticas Sociais, Econômicas, os domínios, tem também alguns documentos técnicos e tem até as investigações experimentais, que foram desenvolvidas no contexto do combate à pandemia da Covid-19. Mas o que vai interessar hoje aqui para a gente, principalmente, eu recomendo você clicar em População, que basicamente as principais pesquisas sociais vão estar aqui. Então, o Centro Demográfico é a pesquisa realmente que calibra as amostras das demais pesquisas do IBGE. Por exemplo, a PNAD Contínua, ela tem divulgações mensais, trimestrais e anuais. Sendo que a mensal e a trimestral, elas fazem um retrato do mercado de trabalho, a taxa de desocupação, que é o desemprego, basicamente, os rendimentos. E a divulgação trimestral, ela tem dados até município de capital, por nível de instrução de educação, sexo e coro-raça. Então, a gente consegue ver a desigualdade salarial entre esses grupos. Outra pesquisa também amostral, que deriva do censo, é a POF, que ela não chega a todos os municípios também, mas ela traz dados sobre insegurança alimentar, hábitos de consumo das famílias e, claro, estimativas da população, que é uma conta, na verdade, que é feita todo ano, ela é divulgada todo ano, e ela é calibrada também pela contagem que o censo faz. O censo vai a todos os domicílios. Então, durante esses 10 anos de um censo para o outro, todo ano tem a estimativa da população que é feita por base num cálculo demográfico, da equipe de demografia, na verdade. E, finalmente, uma pesquisa que eu queria destacar também, temos a síntese de indicadores sociais, que fala sobre linha de pobreza, mas também não chega a todos os municípios. E como a gente está falando de jornalismo de dados local, você vai ver que eu vou priorizar as pesquisas que tratam de todos os municípios, que a ideia é você pensar em pautas a partir do seu dado local. E, assim, nas divulgações que a gente faz, o IBGE já dá conta da divulgação nacional, a gente vai conseguir dar conta da divulgação de todos os dados. Por isso que eu quero contar com você para usar o dado o mais local possível e dar visibilidade para ele. Voltando aqui para a área, primeiro, no principal, a gente tem as estatísticas econômicas. E um dado que a gente tem para todos os municípios, que é divulgado todo ano, é a pesquisa da pecuária municipal e a produção agrícola municipal. E todo ano a gente tem essa divulgação para todos os municípios. E a gente vai trabalhar, fazer alguns cruzamentos também em cima desses dados. São dados econômicos importantes para o seu local de trabalho. A gente sabe que muitos municípios do interior, eles são dependentes da agricultura. Bom, agora que você já teve um panorama das pesquisas, as principais pesquisas que a gente vai tentar trabalhar aqui durante esse curso, vamos começar pela PNAD Contínua e a versão trimestral dela, fazer um exercício aqui com vocês. E a gente vai começar explorando os municípios de capital. E depois, nos próximos blocos, a gente vai entrando efetivamente em dados que cobrem 5.570 municípios do país. E aí, com certeza, você vai se ver de alguma forma nesses dados. Então, vamos lá. Para a gente começar a PNAD Contínua, a gente vai ter que acessar o CIDRA, que é realmente o grande banco de dados do IPGE. Vamos nessa. Para você acessar o CIDRA, você pode ou entrar aqui pelo portal do IPGE, você já conheceu, clicar aqui no ícone nessa coluna dos nossos sites e ele vai abrir para a gente a página principal. Aqui, esse campo, ele tem as principais pesquisas estruturais e cada uma dessas abinhas são as pesquisas conjunturais, que são divulgadas todo mês. A forma mais rápida de você chegar até a pesquisa é conhecer o nome dela, claro. No caso, a gente quer a PNAD Contínua Trimestral. Então, a gente vem aqui em Pesquisas. Então, a gente vem aqui em Pesquisas, clica em Buscar e ele vai filtrar automaticamente para a gente. Então, eu vou querer a PNAD. Você vai ver que vai aparecer a versão M, que é a versão mensal, a versão trimestral, a PNAD, que é uma versão anterior à PNAD Contínua. Ela parou em 2015, a série histórica dela. E a PNAD Contínua Anual, que é aquela temática, que só alguns dados dela estão no CIDRA, tá? Nem tudo foi carregado aqui ainda. Então, vamos na PNAD Contínua Trimestral. Toda pesquisa no CIDRA, ela vai seguir essa estrutura, tá? Você pode ler, fica à vontade, mas são as partes mais técnicas. Se você quiser procurar o dado logo, você vai logo aqui, você vem aqui direto nas tabelas que ficam aqui embaixo. Tá bom? Então, o que a gente quer ver agora? A gente quer ver o rendimento para município de capital e comparar por sexo, né? Eu quero ver... A gente sabe, né, que... É amplamente disseminado que os homens têm um salário superior, na média, né? A média do salário, dos rendimentos do homem é maior que da mulher. Então, vamos ver isso aqui, uns dados sobre isso? Vamos lá. Você vai ver que cada bloco de tabela tem um tema principal. Então, aqui tem população, população e idade de trabalhar. Estou procurando rendimento. Lembra disso? A gente vem pesquisando aqui. Eu posso ir assim manualmente ou simplesmente dar um CTRL F, né? Um CTRL L e escrever rendimento. Que ele já me leva na parte que eu quero. Eu aqui, no caso, eu estou procurando rendimento. Vocês podem ver que tem o nominal, o habitual, o efetivo. Eu estou procurando rendimento real, efetivamente recebido. O real, por quê? Ele já está descontando a inflação aqui, tá? O efetivamente recebido é o valor que ele vai estar recebendo, botando realmente no bolso. O habitualmente é o salário, por exemplo, que ele sempre recebe todo mês. O efetivamente pode ser férias, pode ser o décimo terceiro, talvez. E por sexo, né? Porque eu quero fazer essa comparação. Então, eu venho aqui, clico. Entramos aqui na página da pesquisa, né? Nas tabelas. Esse quadro aqui, o primeiro quadro que vocês vão ver, ele é como se fosse uma síntese da visualização que você vai ter acesso após marcar os indicadores que a gente quer, as variáveis que a gente quer. Então, vamos lá. Na variável, eu vou querer marcar o rendimento médio real de todos os trabalhos e o efetivamente recebido, né? É aquele que ele está botando no bolso. O sexo. Eu não quero o total, né? Eu não quero a população total. Eu quero entre homens e mulheres. Eu quero ver essa diferença. Eu não vou marcar o segundo trimestre porque, com essa questão da pandemia, os dados do segundo trimestre não estão prontos. Não foram carregados no CIDRA ainda, tá? Então, vamos marcar o primeiro trimestre aqui. De repente, quando você estiver vendo a aula, pode ser que o segundo trimestre já esteja disponível. Então, você fica à vontade para fazer o exercício também com o segundo trimestre. Se quiser fazer o primeiro, fica a seu critério, tá? Vou deixar o Brasil marcado também e vou marcar aqui os 27 municípios de capital que, para a gente ver a diferença salarial de rendimento, melhor dizendo, entre cada uma das... Entre o sexo, né? Entre cada uma das capitais estaduais. Se eu quiser confirmar essa lista aqui de 27 municípios, eu vejo aqui, estão todos aqui, tá? E aí você pode visualizar a tabela, certo? No caso aqui, ela gerou certinha. Se você quiser baixar, você pode baixá-la por aqui, em versão XLS ou ODS. Mas o que a gente recomenda, né? É justamente a gente filtrar, baixar em formato CSV. Então, a gente precisa voltar aqui um campo. Depois que você ficar craque, você nem precisa nem gerar aquela tabela. Você pode baixar aqui direto, tá bom? Vou fazer o download. Vou baixar no formato CSV brasileiro, tá? Não precisa comprimir. E vou fazer o download imediato, tá? Dependendo da base de dados também, quando é muito grande, você precisa programar o download da sua base. E vou fazer o download. Uma vez que a gente fez o download, a gente vai abrir aqui pelo Google Planilhas, o Google Sheets. Então, eu vou usar a minha aqui. Vou abrir o Google Planilhas. Vou criar um documento em branco. E vou importar aquela planilha do Cidra que eu baixei. Opção upload. Você pode simplesmente arrastar aqui, que ela vem. Eu vou escolher a opção de substituir a planilha atual, para manter aquele nome. O separador, como a gente está trabalhando na versão CSV brasileira, ele separa por ponto e vírgula. Então, eu vou selecionar aqui que eu quero ponto e vírgula. E vou importar os dados. Pronto. Você baixou seus dados aqui. A tabela vem com aquela série de linhas, né? As colunas aqui até interessam para a gente. Mas com aquela série de linhas que a gente sabe que, na verdade, a gente vai precisar trabalhar com elas. Tá? Então, a gente pode simplesmente excluir. Você pode limpar aqui. Daí que eu vou limpar daqui. Vou dar um control, um control para baixo. Recomendo para você deletar também essa fonte, porque ela às vezes atrapalha quando a gente for fazer algum tipo de filtro, tá? Ele veio com as notas juntos, né? São as notas metodológicas, algumas explicações. Para a gente também isso não interessa, tá? Você pode excluir também. Então, muito bem, gente. Vou travar aqui minhas colunas aqui de sino, tá? Vamos ver aqui. Ele está começando pelo Brasil, né? A gente sabe que esse aqui é o rendimento de homens e mulheres. O município de capital, isso é a média, né? Do primeiro trimestre de 2020. Então, a gente pode primeiro fazer aqui uma conta simples, né? Para a gente ver qual a diferença na média de rendimento entre homens e mulheres para o Brasil. É uma conta super simples, né? Claro. Eu pego o salário das mulheres e subtraio com o do homem. Ok. Eu vejo aqui, então, que no primeiro trimestre a mulher recebia, em média, R$ 613 a menos que o homem. Certo? Se eu quiser expandir isso aqui para todas as principais capitais, eu só venho nesse quadradinho aqui da célula, dou um clique duplo e ele vai repetir essa conta para todos eles. Certo? Importante também, a gente pode, se eu quiser saber essa diferença percentual, outra continha que a gente pode fazer, a gente começa também. vou abrir um parênteses, vou botar mulheres menos os homens, tá? Vou dividir, só que agora vou fazer uma complementaçãozinha, vou dividir pelo salário dos homens, tá? Porque é o valor, eu quero saber quanto que a mulher ganha em relação ao homem, tá? E vou multiplicar por 100 para gerar o percentual. Você viu que ele gerou uma série de vírgulas aqui, né? De números depois da vírgula. Vamos dar uma limpada nisso, que não interessa para a gente. Vou deixar sem uma casa decimal, tá? Eu vou fazer a mesma coisa. Pronto. Então aqui eu tenho a diferença. Diferença. E aqui eu vou botar a diferença percentual, por exemplo, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai filtrar essas tabelas. E aí vamos descobrir, já me chamou a atenção esse número 3 aqui no Macapá. Olha só. Vamos ver se é isso mesmo. Para a gente ver melhor como é que está a ordem, se tem alguma diferença que chamei muita atenção, ou se é realmente uma desigualdade, uma disparidade homogênea, a gente vem aqui, vamos calcular pela diferença percentual, e vamos botar na ordem decrescente. Pronto. Ou seja, o resultado regional, o resultado nacional, na verdade, ele reflete a desigualdade que a gente tem regionalmente. Vocês podem ver que só o Macapá, a mulher chega a ganhar em rendimento, os rendimentos da mulher chegam a ser maiores que o do homem, mas assim, 3% maior, 72 reais a mais na média. Todos os outros variam de menos 12% até menos 37% em teresina. Então, a desigualdade de rendimento salarial, a gente pode dizer assim, que o rendimento, ele extrapola o salário. Então, a desigualdade por gênero, por sexo, ela é muito maior, ela é maior em teresina, e é menor em palmas, considerando aí que a desigualdade é da mulher em relação ao homem. o homem está nessa posição de ganhar mais. Então, a gente calculou aqui a diferença por sexo, os municípios das capitais. Mas você também pode encontrar na mesma pesquisa, fazer essa mesma conta, esse mesmo cálculo, por nível de instrução e também por cor ou raça. Recomendo que você tente fazer aí, mande suas dúvidas, se tiver, não conseguir gerar a tabela, não conseguir extrair, não conseguir fazer o cálculo, mas é a mesma, exatamente a mesma lógica. Talvez tenham mais opções, na questão do nível de instrução e por cor ou raça, não são só dois, como homens e mulheres, mas fica aí um aperitivo para vocês começarem a se divertir agora que vocês já estão começando a entrar no mundo do SIDA. Bom, gente, então sintetizando aqui o que a gente falou nessa primeira parte da nossa aula, o IBGE realmente são 50 pesquisas, 200 divulgações por ano, por isso que é importante saber o que a gente está procurando. e o óbvio, como tudo, quanto mais a gente conhece o que a gente está pesquisando, o que a gente está trabalhando, mais rápido vai ser a sua apuração, mais rápido vai ser o seu entendimento e com certeza você vai conseguir elaborar aí outras pautas mais imersivas, mais profundas que gerem a reflexão da sociedade. No próximo bloco a gente continua no SIDA e começa a entrar também nos municípios, trabalhar com indicadores que existem para todos os municípios do país.